Fala, família Ipipi! Primeiramente, uma boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma aula, a mais uma aulinha específica para o concurso da PM São Paulo. Para quem não me conhece, sou o professor Marcão, especialista na área de carreiras policiais. E se você é aquele aluno que está estudando para o concurso da PM São Paulo, mas não sabe nada sobre porcentagem, tem muitas dificuldades quando o assunto é porcentagem, eu tenho uma certeza. Essa aulinha é para você. Essa aulinha de hoje, com certeza, é para você. Então, família, nesta aulinha de hoje, vamos aprender a bater o olho em qualquer questão de porcentagem e entender de uma forma rápida e simples o que o enunciado está pedindo. Maravilha, né? Então, essa é a nossa promessa nesta aulinha de hoje. Bater o olho e já saber o que o enunciado está pedindo. Através de um método. Isso será possível através, por causa de um método, que vem ajudando milhares e milhares de alunos a serem aprovados, que é o método MPP. Então, tudo isso será possível por causa do método MPP. Beleza? Esse método, com certeza, vai te levar para um outro nível. Então, família, é isso aí. Sem quiri-quiri, corococó. Sem mais delongas. Caneta e papel na mão. E olho na tela. Vamos lá? Olha aí. Porcentagem para a PM São Paulo. Repete aí na sua casa. Para cima deles. E não deixe o inimigo agir. Está aqui. Juntos. Conseguiremos. Juntos. Somos mais fortes. Resumindo a parada. Somos uma família. Somos todos MPP. Antes de começarmos a nossa aulinha, vamos a alguns recadinhos. Recadinhos de sempre. Vamos lá. Primeiro deles. Baixe o material da aula. Com certeza o Júnior já está colocando aí no chat. Então, aproveite e baixe o material da aula. E, claro, caso você ainda não esteja inscrito, inscreva-se em nosso canal e ative as notificações. O famoso sininho. Ativando as notificações, sempre, sempre, sempre que rolar um conteúdo, aqui no canal, vai chegar um aviso para você. Legal? Agora é de verdade. Vamos dar início à nossa aula. Vamos lá, família. Porcentagem. Vamos lá. Qual é o assunto, Marcão? Cheguei agora da aulinha de hoje. Porcentagem. Legal. Vamos lá. Uma introduçãozinha. Já até falei disso aqui, mas já deixei aqui no material para você entender qual é a nossa promessa. Qual é a promessa da nossa aulinha de hoje. Olha que legal. Nesta aula de hoje, vamos aprender... Deixa eu ver aqui o que saiu aqui do... Desfocou aqui o negócio. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Vamos lá. Nesta aula de hoje, vamos aprender a bater o olho em qualquer questão de porcentagem e entender de forma rápida e simples o enunciado. Então, esta é a nossa promessa da aulinha de hoje. Bater o olho e já saber o que fazer, já saber o que o enunciado está pedindo. Beleza? Esta é a nossa promessa na nossa aulinha de hoje. Vamos lá. O que vamos aprender agora em relação ao conteúdo? Através do método MPP, vamos aprender a transformar a fração em porcentagem. Vamos aprender a fazer cálculos com porcentagem, com a famosa regra do volta. E vamos aprender a ramificação. É isso aí. Em relação ao conteúdo, através do método, nós vamos aprender isso aí. Transformar a fração em porcentagem, a fazer cálculos com porcentagem, através da regra do volta. E vamos aprender a utilizar a técnica da ramificação, que é muito importante. Essa técnica vai fazer você organizar o probleminha e não se perder. Porque são muitas informações e se você não tiver uma certa organização, você acaba se perdendo ali no meio do probleminha. Legal? Deixa eu melhorar aqui, que está um calor. Deixa eu diminuir a temperatura. Agora, vamos iniciar a nossa aula. Fizemos a introdução. Agora, vamos ao que interessa. Porcentagem, representação. Vamos lá. Qual é a definição de porcentagem, família? Caneta e papel na mão. Aqui, não tem essa coisa de estudante Nutella, não. Aqui é estudante raiz. É método humano. Mete a mão, cara. Você só vai aprender matemática escrevendo. Então, se liga. Vamos lá. Anota aí. Definição de porcentagem. O que seria porcentagem? Porcentagem é toda a fração, é porcentagem, é toda a fração, cujo denominador é igual a 100. Vamos lá. Alguns exemplos. 20%. O que seria 20%? É 20, é a mesma coisa que 20 sobre 100. Então, toda a fração, ela, né, toda a fração, ela representa um dado percentual. Olha lá. O que é 20%? É 20 sobre 100. E 20 sobre 100, né, fazendo essa divisão, é a mesma coisa que 0,2. Então, eu posso representar a porcentagem, né, de duas maneiras. Tem a representação fracionária. Vou colocar aqui de vermelho. Temos a representação fracionária, que é uma fração. E temos a representação decimal. Que é esse númerozinho aí com vírgula. Beleza? Então, 20%. Eu posso representar de duas formas. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100. Ou 20% é a mesma coisa que 0,2. Beleza? Gotinhas do saber, ó. Vamos lá. Outro exemplo. 30%. Isso vira uma fração, né? 30%. Isso pode virar uma fração. O que é 30%? É 30 sobre 100. Que é a mesma coisa que 0,3. De novo. Eu posso representar em forma de fração. Ou eu posso representar na forma decimal. Deixa eu melhorar aqui, ó. Que ficou feio. Eu tenho toque. Eu sou um cara cheio de toque. Cheio de manias. Então, deixa eu melhorar aqui, ó. Pra você... Pra ficar mais bonitinho, ó. Fração. Tá? Posso representar em forma de fração. Ou eu posso representar na forma decimal. Legal? Então, 20%. 30%. Vou dar mais um exemplo. 15%. Vamos lá. Como é que ficaria 15%? 15% é 15 sobre 100. Na forma fracionária. E 0,15 na forma decimal. Então, é isso. Representação. Eu posso representar, né? Um dado percentual. De duas formas. Eu posso representar na forma fracionária. Ou na forma decimal. Beleza? Tranquilo? Então, aqui é só o blá, blá, blá. Tranquilaço. Acredito que passamos sem trauma. Zero trauma. Agora, vamos lá. Da definição, vamos para a transformação. Vamos aprender agora, de uma forma rápida e simples, a transformar frações. Em porcentagem. Por quê? A porcentagem é uma fração. Não é isso? A definição trouxe essa informação para a gente. O que é uma porcentagem? É toda a fração cujo denominador é igual a essa. Então, toda a porcentagem pode ser transformada em uma fração. E toda a fração pode ser transformada em uma porcentagem. Agora, como é que a gente faz isso? Vamos lá. Olha aí a caneta dando shabum na nossa aula. Deixa eu melhorar isso aqui. Deixa eu ver aqui no meu retorno. Como é que ficou. Ok. Voltamos ao normal. Agora, vamos transformar a fração em porcentagem. Como é que a gente vai fazer isso aí, Marcão? Passa a visão aqui para a gente. Vamos lá. Olha aí. Letra A. Deixa eu colocar aqui a divisória. Deixa eu ver como é que está ali. Deixa eu colocar aqui mais rentinho. Para não ter lero-lero. Vamos lá. Letra A. Dois quintos. Como é que eu faço para transformar essa fração em uma porcentagem? Você vai pegar a fração. Olha como é fácil. Pega a fração e multiplica por 100. Simples assim. Quer transformar em porcentagem? Pega a fração e multiplica por 100. Então, vamos lá. Dois quintos vezes 100. Aqui, como não tem nada embaixo, subtende-se que é 1. Aí é matemática básica. O que eu vou fazer aqui? Eu vou simplificar. Ah, Marcão. Eu multipliquei 2. Eu peguei o 2 e multipliquei por 100 e depois dividi por 5. Beleza. Mas a ideia é sempre simplificar. 100 por 5. Pou, pou. Quanto é que dá 100 dividido por 5? Vai dar 20. 2 vezes 20 vai dar quanto? 40. Então, 2 quintos, a fração 2 quintos corresponde a quanto? A 40%. Vamos lá. Letra B de bola. 3 oitavos. E aí, como é que eu faço para passar para a porcentagem? Passar a fração para a porcentagem. É só pegar a fração e multiplicar por quanto? Por 100. Vamos lá. Quanto é que dá essa continha aí? Vamos lá. Uma para mim e uma para você. Vamos lá. Faz aí o cálculo e coloca no bate-papo. Ó, a letra A já foi para a conta. Tudo lindo. 2 quintos corresponde a quanto? 40%. 40%. Agora, eu quero saber 3 oitavos. Vamos lá. Coloca aí. Eu vou dar um tempinho. Para você colocar aí para o tio Marcão. Vamos lá. Faz aí a sua continha. Caramba. Essa caneta está demais. Que daqui a pouco eu vou ver se você acertou. É isso? Vamos lá. Então, já dei um tempo legal, né? Como é que fica aqui a brincadeira? Primeiro passo. Eu vou simplificar. Ó. Pou. Pou. Quanto é que dá 100 dividido por 8? Vai dar 12,5. 12,5 vezes 3 vai dar 37. 37,5. 37,5 o quê? Por cento. Legal? Então, a fração 3 oitavos corresponde a 37,5%. Legal? Beleza? Agora, vamos lá. É o passo a passo. Não vamos pular as etapas. Agora, vamos aprender a fazer cálculo com porcentagem, aplicando a regra do volta. O que seria a regra do volta? Se liga. Anota aí, ó. Indo direto ao ponto. Regra do volta. Para você achar 10% de qualquer valor, basta você voltar uma casa. Para você achar 1% de qualquer valor, basta você voltar duas casas. E para você achar 0,1% de qualquer valor, basta você voltar três casas. É o que você precisa. Por quê? Por exemplo, se você tem 10... Ó, como é que funciona o raciocínio? Acompanha aqui com o tio Marcão. Se você tem 10, você tem 20, 30, 40, 50 e assim sucessivamente. Então, se você tem 10%, você tem 20. É só você pegar o valor e multiplicar por 2. Se você tem 10, você tem 30. Basta você pegar o valor e multiplicar por 3. E assim sucessivamente. Então, eu vou deixar até aqui do lado. Para você entender a jogada. Se eu tenho 10, eu tenho 20. Eu tenho 30. E assim sucessivamente. Deixa eu ver se cortou ali. Não. Simbora. Se eu tenho 1%, eu tenho 2, 3, 4. Então, isso vai fazer eu ganhar muito tempo na hora da prova. E se eu tenho 0,1%, eu tenho 0,2%. 0,3% e assim sucessivamente. Deixa eu olhar ali se cortou ou não. Agora, vamos lá. Como é que isso funciona na prática? Vamos lá. Você já anotou aí como é que isso funciona na prática. Letra A. 40% de 150. Opa! Você vai lembrar. Pô, eu quero 40. Se eu tenho 10, eu tenho 40. Sim ou não? É só eu pegar o valor e multiplicar por 4. Ele está pedindo 40%. Ele está pedindo 40%. Beleza. Mas se eu tenho 10, eu não tenho 40? Sim ou não? Quem tem 10 tem tudo. Olha que legal. Então, vamos lá. Como é que eu acho? Como é que eu encontro 10%? É só voltar a uma casa. Então, 10% Olha que lindo. Vale quanto? 15. Só que eu não quero 10%. Eu quero quanto? 40. Então, 40% vai ser 4 vezes esse valor. Então, 4 vezes 15 vai dar quanto? 90. Olha que interessante. Quem tem 10, tem tudo. 90 não, né? 60. Perdão. 4 vezes 15, 60. É o inimigo agindo aqui na nossa aula. Olha que legal. 4 vezes 15 vai dar quanto? 60. Então, 40% de 150 vale quanto? 60. E quando você amadurecer essa técnica na sua mente, cara, você vai começar a fazer essas contas de cabeça. Olha, agora, eu estou querendo 8% de 200. D da dor multiplicou. Tá? Isso aqui significa multiplicação. 8% de 200. Opa! Se eu tenho 1%, eu tenho 8. Como é que eu acho 1%? Regra do volta, né? 1% é só voltar duas casas. Então, quanto vale 1%? 1% vale 2. Só que eu não quero 1%, eu quero 8. Então, para achar 8%, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar o 2 e multiplicar por 8. Então, 8. vezes 2 vai dar quanto? 16. É a regra do volta. Legal? Vamos lá. 21% de 1.200. Vamos lá. No talento. O que a gente vai fazer aqui? A gente vai quebrar. O que é 21%? É 20% mais 1%. Sim ou não? Ó, no talento. No amor. 20%. Regra do volta. Se eu tenho 10, se eu tenho 10, eu tenho 20. Como é que eu acho 10%? É só voltar uma casa. Ó, então 10% vale quanto? 120. Só que eu não quero 10, eu quero 20. Então, 2 vezes 120. Isso aí vai dar quanto? 240. 1%. 1% Basta voltar o quê? 2 casas. Quanto é que vale 1%? Falta 2 casas. 1% vale quanto? 12. 1% vale 12. Aí é só somar, né? 240. mais 12. Quanto é que dá 240 mais 12? Vai dar 252. Legal? Deixa eu até conferir aqui para a gente já partir para um outro cálculo. Bem tranquilo, né? E aí? Gostaram da regra do volta? Se você tem 10, você tem 20, 30, 40, 50. Se você tem 1%, você tem 2, 3, 4 e assim sucessivamente, tá? Então, a regra do volta, com certeza, ela vai te levar para um outro nível. Porque de tanto você resolver as questões, você acaba fazendo até esses cálculos de cabeça, tá? Então, isso é muito importante. Então, anota aí, porque isso é muito importante. Porque daqui para frente, a gente vai usar, vira e mexe esse cálculo com porcentagens. A gente vai utilizar essa técnica. Legal? Agora, que a gente já trocou uma ideia, chegou a hora da gente resolver alguns probleminhas, né? Envolvendo porcentagem. Então, vamos lá. Olha aqui o primeiro exemplo. Em um supermercado, estão empilhadas 200 latinhas de milho. Desse total, 40% estão amassadas. Sendo que 12 dessas amassadas também estão com validade vencida. Considerando-se o total de latinhas amassadas, a porcentagem das que estão dentro do prazo de validade é... Então, vamos lá, pessoal. Qual é a jogada? Total. Qual é o total de latinhas? 200. Dessas 200 latinhas, quantas estão amassadas? 40%. Então, 40% de 200, não é isso? Como é que a gente encontra 40%? Quem tem 10, tem tudo. Para achar 10%, basta voltar a uma casa decimal. Então, voltando aqui a uma casa decimal, 10% vale quanto? 20. Se 10% vale 20, quanto vale 40%? Coloca aí para mim no bate-papo. Vamos lá. Vamos ver se você aprendeu a regra do volta. 10% vale 20. Beleza. Só que eu não quero 10%, eu quero 40. Então, 40% vai ser 4 vezes esse valor. 4 vezes 20 vai dar quanto? 80. Então, de 200, de 200 latinhas, eu já sei que 80 estão amassadas. Beleza. Aí, ele falou o seguinte, que dessas amassadas, 12 estão com validade vencida. Aí que entra a técnica da ramificação. Eu vou ter que separar ali o probleminha em casos. Por que eu vou separar em casos? Porque dessas 80, nós temos latas amassadas com validade vencida e latas amassadas sem estar, que não estão, vou colocar até aqui um tiro, latas amassadas que não estão com a validade vencida. Então, eu tenho latas amassadas com a validade vencida e latas amassadas sem a validade vencida. É a técnica da ramificação. Olha lá. Eu vou ramificar aqui. É a técnica da árvore. É a técnica da ramificação. Legal. Ramifiquei ali, separei o probleminha em casos. Agora, ficou fácil. Validade vencida. 12. Se 12 estão com a validade vencida, quantas latas amassadas não estão com a validade vencida? Aí é só diminuir de 80, né? 80 menos 12 vai dar quanto? 68. Se 12 estão com a validade vencida, 68 não estão com a validade vencida. Só o que interessa para a gente é o 68. Por quê? Volta lá. Considerando-se o total de latinhas amassadas, a porcentagem das que estão dentro do prazo de validade, ou seja, não estão com a validade vencida. É. Então, pessoal, ele quer esse resultado aqui em porcentagem. Então, ele quer saber quanto 68 corresponde em relação aos 80. Aí entra a ideia da regra de 3. Probleminha de porcentagem, cara. Em algum momento vai rolar uma regra de 3. 80, não é o total de latas amassadas? Então, 80 corresponde a quanto? A 100%. E 68, que é a quantidade de latas amassadas que estão no prazo de validade, vai estar para quanto? Para X. Aí, um abraço, né? Cruzou, ó. Multiplicou. Beijinho, beijinho, tchau, tchau. 80X é igual a 6,800. X vai ser igual a 6,800. Dividido por 80. Facão no zero, ó. Pou, pou. Ficaremos com o que ali? X igual a 680 dividido por 8. Ajuda aí o tio Marcão. Quanto é que dá 680 dividido por 8? Coloca aí no bate-papo para mim. Vamos lá. Coloca aí para o tio Marcão. Deixa eu ver se cortou alguma coisa ali, não. Seiscentos e oitenta dividido por 8 vai dar oitenta e cinco. Oitenta e cinco o quê? Por cento. Então, as latas amassadas que estão no prazo de validade, correspondem a oitenta e cinco por cento. Cuidado, com certeza, tem uma galera que vai fazer a regra de três, considerando o total como duzentos. Só que ele falou lá na questão, que ele está considerando como total, está aqui, ó. As latinhas amassadas. Então, a referência são as latas amassadas. E qual é a quantidade de latas amassadas? Oitenta. Então, eu tenho que fazer a porcentagem em cima dos oitenta, não em cima dos duzentos. Ficou claro? Então, a pergunta é essa. É em cima dos oitenta, não em cima dos duzentos. Legal? Então, exemplo um foi para a conta. Passamos agora para o exemplo dois. Vamos lá. Em uma empresa, trabalham cento e cinquenta funcionários, sendo quatorze deles no setor administrativo. Legal. Dois demais funcionários, nove deles trabalham no estoque. e quarenta por cento do restante no setor de vendas. Em relação ao número total de funcionários da empresa, o número de funcionários do setor de vendas representa uma porcentagem dele. Então, vamos lá. O que está acontecendo aqui? Total de funcionários da empresa, cento e cinquenta. Aí, ele fala que quatorze por cento trabalham no setor administrativo. Então, quatorze por cento de cento e cinquenta. Como é que a gente vai fazer essa continha aqui no talento? Quem é o quatorze? Vou quebrar. Quatorze é dez mais quatro. É isso? Quatorze é dez mais quatro. Então, dez por cento de cento e cinquenta. Vai dar quanto? Quinze. É só você voltar uma casa. Agora, um por cento. Para achar um por cento, volta duas casas. Então, um por cento vale quanto? Um e cinquenta. Só que eu não quero um por cento. Eu quero quatro. Então, vai ser quatro vezes esse valor. Quatro vezes um e cinquenta vai dar seis. Não é isso? Então, quinze mais seis vai dar quanto? Vinte e um. Então, catorze por cento de cento e cinquenta está aí. Vale quanto? Vinte e um. Legal. Então, eu sei que vinte e uma pessoas trabalham no setor administrativo. Então, quantos funcionários restaram? Quantos funcionários restaram? Cento e cinquenta menos vinte e um. Quanto é que dá cento e cinquenta menos vinte e um, família? Faz essa continha aí pro Tim Marcão e coloca no bate-papo. Cento e cinquenta menos vinte e um vai dar cento e vinte e nove. Então, restaram cento e vinte e nove funcionários. Desses cento e vinte e nove, desses cento e vinte e nove, nove deles trabalham no estoque. E quarenta por cento do restante trabalha no setor de vendas. Então, vamos lá. Restaram cento e vinte e nove, não é isso? Aí, eu vou ramificá-lo. Eu vou separar aqui em casos. Desses cento e vinte e nove, ó, estoque. Nove trabalham no estoque. E quarenta por cento do restante no setor de vendas. Ó, vendas. Quarenta por cento do restante. Ou seja, quarenta por cento de quanto? De cento e vinte. Tem cento e vinte e nove. Nove trabalham no setor de estoque. E quarenta por cento do restante. Então, quarenta por cento de cento e vinte. Sim ou não? Quanto é que dá quarenta por cento de cento e vinte? Vamos lá. Deixa eu sair daqui que vai acabar cortando. Quarenta por cento de cento e vinte. Volta uma casa. Dez por cento. Dez por cento vale doze. Só que eu não quero dez. Eu quero quarenta. Então, quatro vezes doze vai dar quanto? Quarenta e oito. Então, quarenta e oito funcionários. Vou até colocar aqui de outra cor. Quarenta e oito funcionários. Trabalham no setor de vendas. Só que ele quer isso em porcentagem. Só que ele quer esse valor em relação ao total de funcionários. Então, ele quer saber a porcentagem dos funcionários que trabalham no setor de vendas em relação ao total de funcionários da empresa. Ou seja, em relação a quanto? A cento e cinquenta. Agora, em relação ao total. Então, como é que vai ficar aqui a nossa regrinha de três? O total vale sempre cem por cento. Então, cento e cinquenta vai estar para cem por cento. E quarenta e oito vai estar para quanto? Para x. Aí, meus amigos e minhas amigas, ficou fácil, né? Cruzou, multiplicou. Cento e cinquenta x é igual a quatro oitocentos. Já vou passar o cerol aqui no zero. Ou, ou, x vai ser igual a quatrocentos e oitenta dividido por quinze. Quatrocentos e oitenta no talento, tá? Dividido por quinze vai dar trinta e dois. Trinta e dois o quê? Marcou? Trinta e dois por cento. Legal? Então, o setor de vendas, em relação ao total de funcionários, equivale, né? Representa aí trinta e dois por cento. Legal, legal, legal? Beleza? Show de bola? E aí, família? Vocês estão gostando da aula? Vocês estão gostando do método MPP? Coloca aí no bate-papo se você está entendendo a aula, se essa aula está sendo importante para você, o que você está achando da aula. Enquanto isso, eu vou molhar aqui a palavra. Por quê, pessoal? Tudo isso que nós ensinamos aqui na aula é o que nós ensinamos lá no curso. Claro que com muito mais exercícios, você vai ter ali o nosso acompanhamento. Na aulinha de hoje, eu ainda vou falar para você sobre o curso. É uma grande oportunidade aí para você que tem dificuldades com matemática. Temos o curso específico para PM São Paulo. E porcentagem é uma das alvas, porque o nosso curso é completo. E lá tem todo o conteúdo digital. E eu, cara, tenho certeza que esse curso vai te levar para um outro nível. Para mostrar para você que eu não estou de blá, 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 que o método realmente funciona. Olha o depoimento desse aluno aqui, família. Do Jefferson Teixeira da Silva. Olha que depoimento bacana. Foi nosso aluno. Olha aí. Tudo bem, Renato e Marcão? Passando para agradecer. Comprei um curso para PM São Paulo. E meu desenvolvimento em matemática subiu 100%. Acertei 12 de 15 na prova da PM São Paulo. Só tenho a agradecer. Fui aprovado na última prova de 2019. Obrigado. Então, família, resumindo. É aquela sensação de dever cumprido. Então, você que tem dificuldades com matemática, cara, temos um curso específico. Daqui a pouco eu vou falar do curso, mas se você já tem interesse, cara, coloca aí. Eu quero PM São Paulo, que o Júnior prontamente vai te atender e vai te orientar da melhor maneira possível. A procrastinação é a doença que mata o sonho de qualquer concurseiro. Então, para de adiar. Amanhã eu compro, amanhã eu começo a estudar. A prova já está aí, família. Vamos lá. Vamos estudar. Porque matemática, quanto mais tempo passa, pior vai ficando. Legal? Então, pega a visão e vamos lá. Rumo ao topo, rumo à sua aprovação. E a aula não acabou ainda, né? Chegamos agora naquele momento. Questões de prova da Unesp. É isso aí. Vamos lá. Olha a primeira questãozinha que eu coloquei aqui para vocês, na manha do gato. Vamos lá. Uma empresa recebeu... Opa! Pulou aqui a questão, olha. Uma empresa recebeu 1.200 currículos de candidatos interessados nas vagas oferecidas de emprego e selecionou 35% deles para que realizem uma prova. Sabendo-se que 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados, Então, o número de candidatos contratados foi... Então, vamos lá. Bizu. Bizu. Primeiro passo é a organização. Já está ali, olha. Qual é o total? A empresa recebeu quantos currículos? 1.200. Beleza. Desses 1.200, a empresa selecionou 35% para fazer a prova. Então, já vou colocar aqui, olha. Prova. A empresa selecionou 35%. 35% de quanto? De 1.200. Dedador multiplicou. Como é que a gente faz essa multiplicação aqui? A gente vai quebrar, né? É o quebra-quebra. O que é 35%? É 30... Mais 5. Não é isso? É só não inventar. Não está lento. Não está lento. 30%. Pô, se eu tenho 10, eu tenho 30. Como é que eu acho 10%, tio Marcos? É só voltar uma casa. Então, 10% é 120. 30% é 3 vezes o valor. Então, vai ser 360. 5%. Olha, malandragem. Se eu tenho 10, eu tenho 5. 5 não é metade de 10? Então, se 10 vale 160, 5% vai dar quanto? 60. 360 mais 60 vai dar 420. Então, 1.200 candidatos. Desses 1.200, 420 realizaram a prova. Aí, o que acontece agora na questão? 15% dos candidatos que fizeram a prova foram contratados. O número de candidatos contratados foi, aqui, molezinha. Não precisa nem fazer regra de 3. Por quê? Ele já fala. 15% dos que fizeram a prova foram contratados. Então, quantos fizeram a prova? 420. Então, 15%. Então, 15% de quanto? De 420. Quanto é que dá 15% de 420? Vamos lá. É o quebra-quebra, não é isso? Vou quebrar aqui o 15. 15%. 15% é 10 mais 5. Aí, ficou fácil. Deixa eu sair daqui para não cortar. 10% volta uma casa. Vai dar quanto? Opa, saiu feio aqui, né? 10% volta uma casa. Vai dar 42. 5%. Se eu tenho 10, eu tenho 5. Não é isso? 5% é metade de 10. Se 10% vale 42, 5% vale quanto? 21. Então, somando aqui, 42 mais 21, isso aí vai dar 63. Então, quantos candidatos foram contratados? 60 e 3. Gabarito, letra D. Deu certo, Marcão? Eu entendi essa questão. Beleza? Vamos lá. Mais uma questãozinha para a gente detonar aí. Um hospital atendeu, em um mesmo dia, 40 pessoas. Beleza? Das quais, 20% eram adultos e as demais crianças. Sabe-se que 50% desses adultos e 75% dessas crianças estavam com intoxicação alimentar. Então, entre essas 40 pessoas, aquelas que não estavam com intoxicação alimentar correspondia. Então, pessoal, vamos aplicar aqui a técnica da ramificação. Por quê? Vamos separar o problema em casos. 40 pessoas. Aí está aqui a ramificação. Deixa eu melhorar aqui. 40 pessoas. Dessas 40 pessoas, eu vou separar em casos. Temos adultos e temos crianças. Não é isso? Então, ele fala que 20% eram adultos. Então, 20% de 40, isso aí vai dar quanto? 10% é 4, 20% 8. Então, isso daí vai dar 8. Legal. Beleza. Aí, vamos lá. Se eu tenho 8 adultos, eu tenho 32 crianças. Como assim, tio Marcos? É só diminuir. 40 menos 8 vai dar quanto? 32. Então, eu já sei quantas crianças e quantos são o quê? Adultos. Só que aí tem uma jogada. Aí vai ter uma outra ramificação aqui. Temos adultos que foram intoxicados e temos adultos que não foram intoxicados. Temos crianças que foram intoxicadas e temos crianças que não foram intoxicadas. Ele fala o seguinte, que 50% dos adultos foram intoxicados. Então, se 50% foram intoxicados, 50% não foram. Porque o que interessa para a gente é a galera que não foi intoxicada. Então, 50% de quanto? De 8. 50% é a metade, né? Então, 50% de 8 só pode dar quanto? 4. Legal? 50% é a metade, então nem faz conta. Vamos lá. Em relação às crianças, ele fala que 75% das crianças foram intoxicadas. Se 75% foram intoxicadas, 25% não foram. O que interessa para a gente é exatamente os 25%. Então, vamos lá. 25% de quanto? De 32. Qual é o bizu? Para achar 25%, basta você pegar o valor e dividir por 4. 50% é a mesma coisa que dividir por 2. E 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Aí você não perde tempo. Essas são as malandragens do método MPP. O método que vai te aprovar. Então, vamos lá, família. Qual é a jogada aqui? Eu vou pegar o 32 e vou dividir por 4. 32 dividido por 4 vai dar 8. Então, quantas pessoas foram intoxicadas? 4 mais 8 vai dar quanto? 12. Então, 12 pessoas foram intoxicadas. Só que em relação às 40, percentualmente falando, isso corresponde a quanto? É isso que ele está pedindo para a gente fazer. Ele quer saber esse resultado aqui em porcentagem, em relação às 40 pessoas, em relação ao total de pessoas. Como é que a gente vai fazer isso daí? A gente vai fazer uma regrinha de 3. 40 equivale a 100% e 12 equivale a X. Cruzou, multiplicou. Organizando aqui a bagunça, 40X igual a 1.200. X vai ser igual a 1.200 dividido por 40. Facão no zero. Pou, pou. 120 dividido por 4 vai dar 30. Não é isso? Tudo lindo? Então, olhando ali, pessoal, qual seria a resposta correta? Fala, Putinho Marcos. Gabarito seria a letra A. 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 Porque temos ainda mais uma questãozinha para a gente detonar. Mas, antes disso, chegou aquele momento da oportunidade que você tem para mudar a história da sua vida com a matemática na PM São Paulo. Esse é o nosso curso específico da PM São Paulo. E, nesse curso, pessoal, estamos te dando aí quatro bônus. Além de todo o conteúdo do edital, você terá acesso a quatro bônus. Entre eles, posso falar aqui algum deles. Simulados. Você vai ter cursos de exercícios. Você vai ter um curso de exercícios de português focado na Banca Munesp com a professora Débora Kelber. Ou seja, tem várias coisas interessantes aí para você. e, sem enrolação, Marcão, qual é o valor do meu investimento? Porque isso aqui não é um gasto. Isso aqui é um investimento. É o curso que vai mudar a história da sua vida. Quanto custa isso tudo, Marcão? cara, 12, sem enrolação, 12 de 17,28 ou 177 reais à vista. Lembrando, esse valor já está com desconto. Na hora que você clicar no link do curso que o Júnior vai colocar aí, já vai aparecer tudo para você. Então, esse valor já está com desconto. Tá? E um desconto muito grande. Então, não tem como a gente dar o desconto para você. Agora, cabe você analisar se vale a pena ou não. Eu sei que o ser humano já foi assim em algum momento da minha vida que também foi assim. Porque, quando é para investir na educação, a gente sempre tem um porém, né? Agora, para comprar um relógio, né? Vem Natal e Ano Novo para você comprar um tênis, uma roupa, ninguém mede esforços. Agora, quando é para investir em você, nos seus estudos, na educação, a gente sempre tem um porém. Mas aí vai de pessoa para pessoa. Quem sou eu para falar o que é certo e o que é errado? Mas eu posso te passar aqui o que eu já vivi. E quando eu mudei o meu pensamento, cara, minha vida, decolou. Porque eu tenho certeza. Falando até é um pouco de matemática. Investir em educação rende-se os maiores juros. Onde você terá a maior rentabilidade é quando você passar a investir na educação, quando você passar a investir nos seus estudos. Cuidado, que isso pode ser tarde demais. Então, está aí o preço do curso. Se você se interessou, se você gostou, cara, entre em contato com o Júnior. Ele está aí no chat justamente para te ajudar. É só você mandar a mensagem. Eu quero o PM São Paulo que ele vai te ajudar. Ele vai entrar em contato com você. Adiciona ele no WhatsApp. Ele vai colocar o número do WhatsApp dele. Você adiciona e conversa com ele. É só você adicionar que ele vai te atender da melhor maneira possível. Beleza? E vamos lá. Tem mais uma questãozinha aqui para a gente detonar. Deixa eu voltar aqui para o meu cantinho. Para uma reunião foram preparados 5 litros de café. Após o consumo de 75% desse café, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Assim, a quantidade de café em ml contida em uma garrafa térmica era... Então, vamos lá, pessoal. Para uma reunião foram preparados 5 litros. 5 litros equivale a 5.000 ml. Lembrando que 1 litro é a mesma coisa que 1.000 ml. Para quem não lembra. Aí, ele fala o seguinte, após o consumo de 75%, o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Então, consumo, se ele consumiu 75%, restou quanto? 25%. Pergunto, é mais fácil trabalhar com 25% ou com 75%? Com certeza com 25%. Então, você vai fazer aqui o cálculo direto para saber o que restou. 25% de 5.000. Qual é o besouro? 25% é a mesma coisa que dividir por 4. Então, você vai pegar 5.000 e vai dividir por 4. Quanto é que dá 5.000 dividido por 4? Vai dar 1.250. Então, restou 1.250 ml. só que esses 1.250 eu tenho que dividir por 2. Por quê? Ele fala na questão que o restante foi dividido igualmente em duas garrafas térmicas. Então, está aqui as duas garrafinhas. Vamos supor. Marcão, muito feio o teu desenho. Eu sei. Mas, não importa. O que importa é o desenho. importa é a intenção. Então, eu vou pegar aqui 1.250 e vou dividir por 2. Goiabada. 1.250 dividido por 2 vai dar 625. Então, cada garrafinha ficou com quanto? Com 625 ml. Então, olhando ali a resposta, qual seria o nosso gabarito? A letra B de bola e essa foi a nossa última questãozinha. Não acredito que essa aulinha de porcentagem acabou. É isso aí, família. Finalizamos mais um conteúdo aqui com vocês. Primeiramente, gostaria de agradecer a presença de todos. Muito obrigado por você estar assistindo mais uma aulinha aqui no nosso canal. E é isso aí. Agora é com você. A oportunidade está aí. Temos um curso específico para você aprimorar seus conhecimentos. Sempre fica uma dúvida ou outra. E lá no nosso curso da PM São Paulo você terá todo o suporte para você aprimorar seus estudos. Legal? E antes de mandar aqui a mensagem para vocês já ia esquecendo. Entre para o nosso grupo VIP da PM São Paulo nosso grupo do WhatsApp porque daqui a pouco vamos disponibilizar para vocês o resumo dessa aula com todas as minhas anotações. Então entre para o grupo VIP do WhatsApp o Júnior está colocando aí. Vou esperar aqui alguns minutinhos para quem ainda não está no grupo entrar. É só clicar no link bem fácil e daqui a pouco como eu falei vamos disponibilizar para você o resumo dessa aula. Legal? Então entre aí para o grupo do WhatsApp. E aqui é a mensagem que eu estou colocando estou deixando essa mensagem aí estou carregando ela comigo porque é o que eu acredito. Lembre-se que o estudo é a estrada que levará você aonde deseja chegar. É a estrada que levará você onde deseja chegar. Insista, persista e não desista. Beleza? Um forte abraço e matemática é o quê? Para passar. Valeu família um abraço.